Música Quando surge o Palmeiras Coração acelera O olho mareja A mão reza O pé impulsiona, o ouvido apita A garganta arranha, o pulmão berra A rua pulsa O rival agoniza O comentarista ironiza O cronista critica A bandeira tremula A cidade respira A torcida resiste De verde arrepia De branco brilha Arrancada eterniza O passado inspira O futuro à vista Quando surge o Palmeiras O passado Obrigado.